Fala galera do canal Davi Games e hoje eu vou falar do dia que eu fui no estádio do Corinthians Timão Quem é a torcedor do Corinthians, dá like, se inscreve no canal Quem é a torcedor do Flamengo também, inscreve, dá like Quem foi a torcedora do Real Madrid também Timão ganhou a Champions 2017 ganhou a Champions Corinthians Barcelona, não, Corinthians Palmeiras nunca ganhou o Mundial Corinthians já, Flamengo já Não, Flamengo Já São Paulo também E velho Eu lembro que quando eu fui no jogo do Corinthians Foi contra o Oeste Oeste Corinthians Corinthians tava na Na Segunda divisão Não Série B Série B do Brasileirão Sério Aí Demorou Ele contra o Oeste Oeste Olha que time ruim O Corinthians Conseguiu ainda Ainda fazer o gol Não, aleluia que eu não cheguei Depois Não mãe Não, mas Davi Porque você não chegou na hora do gol Não, eu cheguei Antes do gol Mas só que Não foi normal Eu cheguei aos Não, não Aos Onze minutos do segundo tempo Eu cheguei aos onze minutos do segundo tempo Sério? Não, eu não tô brincando Sério Eu tive que ver o jogo pela televisão Eu tive que ver o jogo pela televisão Não Não, eu não assisti o jogo pela televisão E velho Não Por que eu tô fazendo isso com a blusa? Tá frio? Não Não E quando o Corinthians fez o gol Foi um gol de cabeça Né? O Corinthians fez um gol Aí foi lá Aí minha mãe Ah! 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 E eu Gol? É! Gol! Não Sério Eu achei que eu ia chorar, velho Eu sabia que o Corinthians ia ganhar gol esse dia Já Porque Oeste Lá da década de oitenta Quase Não A década não Do ano Dos anos de oitenta Como que eu quero fazer um Ai O número dois Xixi e cocô Quero fazer xixi Falou Volto com vocês, hein? Voltei E hoje a gente vai fazer o que? Eu não sei E hoje a gente vai fazer o que? Acabou o vídeo praticamente Porque Porque é só isso pra falar aí Falou! Se você assistiu esse vídeo Obrigado Falou!